Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Open Bank. O Banco Central começa o processo para liberar o Open Bank aqui no Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Veja esta pequena nota. O Banco Central inicia a regulamentação do Open Bank previsto para começar em 30 de novembro. Gente, o que é Open Bank? Vocês sabem muito bem que essa regulamentação vai ocorrer aqui no mês de novembro, aprovando, então, começa essa operação do Open Bank no Brasil, onde as instituições, os bancos, terão como um ao outro, caso você permita, porque precisa da sua permissão, Por exemplo, você vai fazer uma análise de crédito no Banco X, e você precisa de um empréstimo referente a essa conta que você tem com esse banco. E o banco, ele quer saber do outro banco que você tem conta, o que você tem com eles. Se você tem chato especial, se você tem empréstimo, se você tem cartões de crédito. Então, você dando essa autorização, o Banco X, que é esse banco que você está solicitando empréstimo, vai navegar dentro do outro banco para saber informações sua. É como se fosse o Cadastro Positivo, que abre as informações falando se você é bom ou mal pagador. Neste caso, você vai mostrar para o banco toda a linha de crédito que você tem com esse outro banco. Você vai mostrar para a instituição X as informações que você tem no Banco Y. Isso vai ocorrer com todas as instituições financeiras. Vamos à nota, então. OpenBank prevê compartilhamento de dados em plataformas digitais para clientes obterem melhores serviços financeiros. Medida é uma das apostas do Banco Central para baixar os juros. Eles acreditam que fazendo isso, os bancos poderão diminuir os juros que hoje é praticado para seus clientes. Então, vamos à nota, então. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Após autorização pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, o Banco Central iniciou nesta segunda-feira, dia 4, o processo de regulamentação do chamado OpenBank. A previsão para o OpenBank começar a funcionar é 30 de novembro deste ano, com estimativa de estar totalmente implementado até outubro de 2021. De acordo com o Banco Central, o OpenBank é um sistema de compartilhamento de dados, informações e serviços financeiros pelos clientes bancários em plataformas de tecnologia, somente mediante sua autorização para que possam ter acesso às melhores taxas, prazos e serviços financeiros. O OpenBank é uma das apostas do Banco Central para reduzir as taxas de juros e possibilitar uma melhor oferta de produtos financeiros nos próximos anos, por meio de uma maior competição entre o sistema financeiro, incluindo Fintechs, pequenas empresas de tecnologia que atuam no setor financeiro e oferecem, por exemplo, contas digitais e crédito pela internet. Eu tenho uma conta no Banco X e tenho cheque especial. Posso muito bem permitir um terceiro, outra instituição financeira, ter acesso a essas minhas informações da conta corrente no momento em que esse terceiro identifica que eu vou entrar no cheque especial. Ele me oferece um crédito mais barato, explicou o diretor de regulamentação do Banco Central, Otávio Damaço. Na avaliação do diretor da Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo, esse é um projeto centrado no consumidor. Tenho por base o princípio que ele é proprietário dos seus dados. Que a ele, cliente, cabe escolher o que fazer com os dados na busca de melhores serviços e de serviços mais baratos, declarou. Segundo o diretor do Open Bank, pode trazer uma mudança estrutural para beneficiar os consumidores de produtos financeiros e bancários. Se compararmos a abrangência no modelo de Open Bank proposto no Brasil com o que se fez internacionalmente em diversas iniciativas como União Europeia e Reino Unido, a abrangência é bastante ambiciosa do nosso Open Bank. Isso reflete na decisão do Banco Central de promover uma mudança que beneficie de sobremaneira os consumidores, avaliou Pinho de Melo. Portanto, mais uma nota, mais uma informação referente ao Open Bank que chega aqui no Brasil em novembro e completo em 2021. Está aí para vocês, vocês que vão decidir se vai permitir ou não que os dados sejam compartilhados entre as instituições. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Felipe Santos, Leandro, manda um abraço para mim e no seu vídeo Felipe Carreteiro do Santos. Um abraço. Romildo RL, um grande abraço. Adriano Camargo, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, meu rei. Um grande abraço. Rino Márcio Valles Ramos. Macapá, Amapá Brasil. Tamo juntos. Firme e forte. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.